E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Qual inversor eu escolho para a energia solar? Pergunta aí que a gente vai responder agora de forma bem simples. Primeira coisa que você deve saber, qual tipo de sistema que você vai trabalhar? On grid, off grid? Se for no on grid, nós vamos te explicar aqui os dois principais tipos de inversores. Se for off grid, também vou lhe falar qual melhor inversor você deve escolher para montar seu sistema off grid completo de forma correta. Vamos lá, para quem vai trabalhar com on grid, tá, vocês o que é on grid? É aquele sistema que você coloca as placas solares ligadas em um inversor on grid e ele vai gerar uma corrente para injetar na rede da concessionária. E aí a concessionária coloca um relógio bidirecional que ele mede a quantidade de energia que vai para a sua casa e que vem da sua casa para a concessionária e vai gerar os créditos. Se você gerou, por exemplo, 10 kilowatts durante o dia e você consumiu aí 5 kilowatts durante a noite, você vai ter os créditos de mais ou menos 5 kilowatts. Isso desconsiderando aí as taxas, os impostos e tudo mais, de uma maneira geral a grosso modo. Esse é o sistema on grid, onde não precisa de baterias e o inversor vai utilizar a rede da concessionária para mandar a corrente e gerar os créditos. Para esse tipo de sistema você tem dois inversores aí principais que trabalham nesse sistema on grid. É o inversor string, é grande, você faz uma associação aí de muitas placas solares, desce com alta tensão corrente contínua, geralmente ele fica na parte interna da residência e aí você vem com a alta tensão contínua e ele, só um aparelho, ligando todas as placas aí, vai converter essa tensão em DC para AC e mandar aí para a rede da concessionária. Uma grande desvantagem, uma não, duas desvantagens que eu considero aí bastante importante para você avaliar quando for escolher esse tipo de inversor para o seu sistema on grid. Os inversores string, eles trabalham com alta tensão de corrente contínua, é uma tensão mais perigosa para trabalhar, para você levar ela, apesar dos dispositivos hoje de segurança que tem, os disjuntores DC, ou a chave de desacoplamento DC, os DPS, tudo, ainda é uma tensão mais arriscada de trabalhar pelo arco voltaico em corrente contínua, que é bastante perigoso. Essa é uma das características não legais desse tipo de inversor e outra, você vai ligar praticamente todas as suas placas em um único inversor. Se ele der problema, seu sistema fotovoltaico, sua geração para por completo, mas ele é bem indicado para gerações de altíssima potência. Aí, gerações de megawatts. Enquanto nós temos, do outro lado, os micro-inversores. Inversorezinhos pequenos, onde você vai ligar geralmente uma placa por porta, ele vem... O mais comum são agora os inversores com quatro entradas. Cada entrada dessa, é recomendável que esteja um MPPT, ou seja, um controlador de carga para cada entrada, e esse micro-inversor vai geralmente trabalhar com as quatro placas, e você pode associar vários micro-inversores no seu sistema. Por um exemplo, se você for ter um sistema aí de geração de 8 kW pico, você pode ter quatro micro-inversores de 2.000 watts, ou de 2 kW. E se um micro-inversor, por um acaso, der problema, você continua com 6 kW de geração. Ele, além de fazer o controle individual por porta, cada inversor, 4 portas, 1 MPPT por porta, faz aí o controle individual por porta, buscando a maior eficiência. Se por um acaso, um micro-inversor do seu sistema der problema, você continua com sua geração fotovoltaica aí, trabalhando quase que 100%. Essa é uma grande vantagem do micro-inversor. E a outra é que a parte de tensão DC vai ficar em cima da sua casa. A fiação praticamente é bem curtinha, dá a placa, liga nele e só vai descer um cabo AC para uma caixa, que muitos chamam de string box, mas é errado. No caso da DC, da AC, que vem dos micro-inversores, a caixa não é string box, porque você não está vindo com cordas de placa. É uma caixa de proteção de corrente alternada, caixa de proteção CA. Aí, uma observação do nosso amigo Kleder, lá do Rio Grande do Sul. Valeu aí pela dica, viu Kleder? Voltando, enquanto há o sistema off-grid, nós temos inúmeros inversores. Nós temos aí os híbridos off-grid, inversor off-grid de todo tipo de potência. E qual a melhor inversor para utilizar no sistema off-grid? Vai depender do seu consumo e do seu bolso. Preste bastante atenção, nós temos inversores aqui com potências reais. Vou falar potência real, de 700 watts, de 1.200 watts, de 2.000 nominal, de 3.000 nominal, de 4.000 watts nominal e uma potência maior de pico, chegando aí 6.000, 8.000 watts pico. Como eu devo escolher? Se você tem o objetivo de ligar apenas... Olha, eu vou fazer um sisteminha off-grid comum, só para alimentar pouquinhas lâmpadas, um roteador, um receptor. E não quero gastar dinheiro. Então, você vai poder começar com um inversor off-grid pequeno. Às vezes, bem baratinho, temos inversores aí no mercado que estejam na faixa de 400 reais, que a gente tem que ter cuidado com o comercial. Diz aqui, ginsse 3.000 watts pico, 1.500 nominal. Não dá isso, pessoal. Esse inversor a gente testou no canal, ele é para usar em no máximo 700 watts, bem refrigerado. Vou colocando umas ventoinhas aí. Se você for fazer a utilização aí de umas lâmpadas, de um receptor, de um roteadorzinho, esses inversores pequenos dão conta. Aí você diz, ah, mas eu tenho dinheiro e quero comprar logo um bom. Excelente. Se você tiver dinheiro sobrando, mesmo que você vá utilizar uma pouca carga, você pode comprar aí um dos mais potentes. E a diferença de consumo vai ser pouco, chamado consumo invasivo. Para você ter uma ideia, um inversor como esse aqui, de 700 watts nominal, pequenininho, com um desse aqui, de 4.000 watts nominal, o consumo invasivo fica variando de 800 miliamperes nesse aqui, a 1 amperes, a 1.2 amperes nesses de maior potência. É bem pequena a diferença, é irrisório. Então, dá para você utilizar pouca potência nesses inversores grandes, sem maior dificuldade. Porém, se você já está montando um sistema off-grid para economizar dinheiro, quer ligar apenas uma lâmpada, um ventilador, um roteador, uma TVzinha LCD pequena, e não tem dinheiro, você não vai começar com esses mais caros, inversores aí que chegam a 2.200 reais, tendo opções aí que você compra por 400, 500 reais e dá para iniciar seu sistema. Então, o que vai definir é a sua necessidade. Agora, o que é que a gente tem que observar ou comprando do menor inversor ao maior? Primeiro, o tipo. Hoje em dia, não dá para a gente mais perder dinheiro comprando inversor com onda modificada. Onda modificada, ele imita, tenta imitar eletronicamente o formato de uma onda, só que ela é meia quadrada. Existe a onda quadrada pura, inversor de onda quadrada pura, porque hoje quase você não acha, que a forma de onda dela é praticamente um quadrado subindo e descendo. Existe uma onda modificada, que é uma onda quadrada pequenininha tentando imitar a onda senoidal pura. Ou seja, é uma quadrada, só que pequenininha imitando uma senoide. É onda modificada. Qual o problema desses inversores? Principalmente para motor de indução. Você colocar no ventilador, a vibração dele, a onda, vai fazer com que ele tenha um vibrado diferente. Isso, ao longo do tempo, vai causar dano a motores, como motor de geladeira, motor de ventilador, indução. Você não vai sentir muito efeito em motores de carvão, de contato. Mesmo assim, muita gente diz, os eletrônicos não têm problema. Você não consegue notar o problema de vibração. Mas você vai forçar as etapas de filtros desse inversor. Os transistos não vão trabalhar 100% como uma onda senoidal pura. Então, fuja hoje. E não vale a pena financeiramente. Você olha assim, a diferença nem é tão grande para você comprar esse tipo de inversor. Uma onda quadrada, onda modificada, imitando uma senoide com pequenos quadradinhos. Hoje não vale a pena. Então, se livre desse inversor. Outra coisa que você vai ter que observar, tensão de saída. 110, 220 volts, de acordo com a sua tensão da concessionária ou os aparelhos que vocês vão ligar. E o range de tensão, que é a tensão mínima e máxima de entrada desses inversores. Quanto maior o range, ou seja, a diferença entre a tensão menor e a tensão maior, para que ele funcione melhor o inversor. Tem inversores que você tem a entrada aí, um inversor de 12 volts. Ele funciona até 10 volts. Outros, funciona só a partir de 11. Então, quanto menor a tensão para funcionar e maior, antes de desarmar, melhor, maior o range. Você tem uma distância maior entre a mínima e a máxima. E aí você consegue trabalhar com as diferenças de produção do seu off-grid, sem correr o risco de desarmar. Essas são algumas dicas aí, para você escolher um bom inversor off-grid para trabalhar. E muita gente diz, ah, não gosto de trabalhar com o da China. Hoje, 99,99% dos inversores são componentes da China, placas da China. Alguns compram 99,99% dos componentes, que aqui a gente não tem fabricação de semicondutor propriamente de nacional. Os semicondutores, as placas utilizadas, são importadas. O que vai ter aqui? Alguns fabricantes que vão produzir seus inversores de marca, colocando aí placas sim da China, materiais da China. Só que, lógico, a indústria nacional, como vai ter que dar uma garantia maior, dar uma caprichada aí, às vezes, bota capacitores a mais ou desenvolve seu projeto, utilizando como base algumas placas geradoras que vêm de fora, ou componentes que vêm de fora. Então, essa questão de dizer, ah, não compro inversor da China, você está sendo aí enganado, porque os componentes vêm de lá, a maioria das placas vêm de lá, e os circuitos prontos vêm de lá. Só as montagens que são diferentes. E, às vezes, as fábricas mandam até montar fora para envelopar aqui no mercado nacional. Bom, era isso, pessoal. Mais ou menos o que eu queria passar para vocês, de dicas, para você escolher qual o melhor inversor utilizar para a energia solar, tanto do sistema on-grid, quanto do sistema off-grid. E para você que vai comprar, importar aí, pelos sites que a gente compra, que é o AliExpress, dê preferência sempre aos links que a gente deixa aqui na descrição do vídeo, ou num comentário fixado, que são estoque no Brasil. São depósitos aqui no Brasil, que é onde a gente compra e não passa pela alfândega. Por quê? Porque já recolheram impostos. Quando eles trouxeram, já pagaram. Então, você está livre de taxação. Você está comprando um produto que está no Brasil, chega rápido, e não vai correr o risco de você pagar 1.300, um desse aqui, e pagar mais 600, 700 de taxa. Já está livre de impostos. Então, clica aí nos links que a gente deixa na descrição do vídeo. Estoque no Brasil. Tem estoque no Brasil, tem estoque no Brasil, tem estoque no Brasil, tem estoque no Brasil. Quase tudo aqui tem estoque no Brasil. Também, e esquecendo, tem os inversores híbridos, como a gente mostrou aqui. Temos no canal, dois híbridos aqui no canal, que reúnem vários aparelhos em um só. O controlador de carga já está nele. A placa inversora, essa parte aqui, já está nele. Nós temos a fonte, porque muitos utilizam uma parte da energia da concessionária através de uma fonte, uma fonte chaveada, que pega tensão AC e transforma em DC, para complementar a carga da bateria. Esse é o híbrido, que tem a vantagem da compactação. Você compacta tudo em um só, fica num lugarzinho bonitinho, mas tem também uma desvantagem. Quando o híbrido queima ou para, seu sistema para por completo. No off grid montado peça a peça, você tem como substituir o inversor, você tem como substituir o controlador de carga, você tem como botar uma fonte à parte, com uma plaquinha, e aí você vai fazendo as alterações pouco a pouco. Nada é 100% perfeito. Tudo tem seus prós e seus contras. Aquele que chegar e disser, esse tipo de inversor é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, beleza pessoal, qualquer dúvida aí sobre os inversores, deixa aí o comentário no canal, na parte dos comentários que a gente responde, e diz aí o que achou. E gostando desse vídeo, taca o like, taca, 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 taca o like, inscreve no canal, ativa o sininho, e não deixa de visitar as galerias de videoaulas aqui do canal. Tem promoções especiais aí de vários produtos, com estoque no Brasil, deixe aí no comentário fixado, beleza?